Enquanto vocês brincavam de estátua, caçavam ingredientes e soltavam sangue pelo nariz depois de só uma aulinha de magia, consegui descobrir alguns padrões para as mudanças do calabouço. Você tá falando como se eu quisesse ter virado pedra. Eu concordo com a Marcília. Saiba que foram três dias muito produtivos. Aham, sei. Feito muito tempero. Eu descobri que quando uma passagem fecha em algum lugar, outra abre em outro. Então, basicamente, fica direto nesse padrão. Eu percebi que os tipos de prédios e a quantidade de portas imóveis não mudam. As paredes mantêm a mesma largura e todas giram em espiral para a direita. As estátuas mantêm a mesma posição e a direção para onde olham. Considerando tudo isso e mais alguns detalhes... Tem que ver 17? Tem até um rastro de sangue indicando que alguma coisa foi arrastada. Mas se esses dois virem isso, eles vão acabar surtando. Como é que eu vou acalmar eles? Laios, olha isso. Isso aí é... Peraí, pessoal. Eu sei que o momento não é fácil, mas nós deveríamos voltar para a superfície o quanto antes para poder... Ih, sem sangue nenhum. Era nesse local que o corpo do dragão estava, né? Era sim, mas não sobrou nenhuma escama. Só que esse buraco na parede com certeza é de quando o dragão vermelho caiu durante a nossa batalha. E o buraco parece que está prestes a se fechar. Oh! Caralho! Cuidado, o olho do mago está se aproximando. Oh! Tá doido, não grita assim do nada! Mas é que bem ali... Existem, sim. Liberou classe. Especial. Não temos onde nos escondermos. Dendo buraco. Não temos onde nos escondermos. Negativo. Se é para se esconder... Oh! Então entra na parede! Pronto. Oi! Fechou. Vão logo! Não fiquem aí parados! Peraí, isso aí é... Algum tipo de feitiço seu? A parede gulosa. O dragãozinho descei. Oi, Sr. Vink. Me diz, Marcílio. Que porcaria de magia. Foi essa que você usou? Essa é muito boa. Faxineiros. Como é que é? Faxineiros do calabouço. Eles recolhem o lixo do calabouço. E consertam os lugares que foram destruídos. Como aquele buraco do dragão. Isso aí. Eu desconfiei que essa parede ainda não tinha terminado totalmente de endurecer. Ah, tá. Não é magia. A parede original vem até aqui. E bem aqui foram os faxineiros. Até o chão. Olhem só. Eles já deixaram parecendo que o piso é velho. Tem rachaduras e tudo. Nem dá pra ver diferença só olhando. Hum? Ah! Tem uns negocinhos brancos bem aqui rastejando pelo chão todo. Que nojeira. Esses que são os faxineiros. Os calabouços... Sai! 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 Fazem sim. Eles sempre se julgam para comer a minha barraca. Ai, minha aflição. Esse bicho. Tudo que eles viram considerarem um obstáculo não natural. Devem ter vindo pelo cadáver do dragão. Uh! Ai, cara. Porra, logo a forma de vida que eu mais tenho aflição, cara. Ai, meu Deus do céu. Juro por Deus, eu enfrento um jacaré, mas não bota pra enfrentar. É um bicho desse. Gão e pelo entudo das prisões. Então, quando o calabouço sofre algum tipo de dano, eles usam as secreções do corpo pra impedir a destruição. Depois, eles começam a comer todo o lixo ao redor. Eles não têm frescura. Por fim, eles usam as secreções pra tapar todos os buracos e deixar a aparência do calabouço do jeitinho que era antes. O mesmo processo de cura de uma criatura comum. Eles são bem parecidos com o sistema imunológico dos monstros na remoção de bactérias. Só que eu não sou bactéria. Por acaso, isso seria obra de magia também? Bem legal, não é? Mas era só o que faltava. Agora existe um sistema digestivo mágico? Comer com bolo é uma delícia? Se esse for o caso, o que será que o calabouço comeria, hein? É basicamente uma cobrinha aqui, mama? Se ele fosse mais comprido, ia ter menos problema. Vamos andando lá, antes que o calabouço mude de novo. Uhum. Oh, uma pergunta. Se você ficou na pira de vez em quando, imaginando como seria o mundo se os animais fossem muito maiores? Tipo, não apenas se você pegasse lá, se um cachorro fosse do tamanho de uma Kombi. Isso aí é ok. Mas e se, por exemplo, ter alguns animais que eles fossem muito maiores em uma direção só? Por exemplo, uma cobra de 30 metros, só que ela ia dessa grossura. Sabe, uma cobra... Nem que ela fosse grossa, muito grossa, tipo, sei lá, um... Uma luz, tipo essa aqui. Só que ela tem 30 metros. Imaginar ela com 30 metros, ela perde o terror. Por mais que seja uma cobra grande. Uma cobra de 1 metro dessa grossura ia ser perigosa. Uma cobra de 30 metros dessa grossura, não. Ou o contrário. Imagina uma cobra dessa grossura. Só que ela é desse tamanho. Tá ligado? É uma cobra dessa grossura. Pá! Só o tarugo. Só que ela é tipo assim. Aí ela... Ela tentando andar, ela fica só assim, ó. É um rocambole? Praticamente isso. É uma mortadela marba? Exato! Eu acho muito legal ficar manhando uns bichos se fosse desse jeito. Porque eu perco medo deles quando eu imagino desse jeito. É a escada! Ai, finalmente nós vamos poder sair desse lugar. Então, falando nisso, eu acho que deveríamos preparar aquilo. É, tem razão. É hora daquilo. Ei, meu Deus do céu. O que é aquilo? Ah, tá. Daquilo. Tio Chaco não faz ideia do que é. Ah. Ai, peraí! Daquilo, na verdade, era comida? Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Só agora que você diz! Você gosta mesmo de usar essa roupinha de sapo? É ruim, hein? Ela também não sabia o que era aquilo. Tem uma variedade muito grande de ingredientes e eu não sei o que eu vou preparar ainda. Acho que já sei o que eu vou tentar fazer. Cozinha cefada. Essa é aquela que nós pegamos? Cerveja. É sim, fiquei guardando até a hora em que finalmente ficássemos sem comida. Ui, já fazia a cachaçada. Carne de coca triste, fruto de tríade, mandrágora com folha e tudo. Corte as folhas das ervas antes de petrificação. Tempere antes de fritar. Ok. Preencha o tijolo oco com arroz conservada. Cubra com os outros ingredientes e ponha no fogo. E então... É quase uma costela na garrafa pet. Isso aqui é um ovo de coca triste. Molinho assim? Ainda bem que eu trouxe isso comigo. Mas é bem difícil de usar. Caralho, só gemona. E por último, derrame o molho espesso de ovo. Prontinho. Olha aí, ó. Churrascão no tijolo. Ah, que comida é essa? A cara tá ótima. Se eu ainda estivesse petrificada, eles teriam me usado como ingrediente? Ovo de cobre é molho assim. Experimente furar o tijolo com a sua colher. Qual gosto será que tem ovo de cobre? Os seus tijolos do calabouço que foram feitos pelos faxineiros. Então dá pra comer o tijolo também? Ah, o tijolo é bosta de bicho. E tem gosto de quê? De cara parecia até que era lama. Mas quando gosto bateu mesmo, parecia que usou magia pra misturar lagarta da couve, ferro e limão. Tá comparando com muita coisa esquisita. É que é difícil explicar isso direito. Mas vem cá, será que não dá problema comer criaturas mágicas? Pode soltar sangue pelo nariz e alucinar. Ah, e o que será que são essas alucinações? Ih, pegou. Quando a gente voltar pra cidade, deixa o médico examinar a sua cabeça, tá? Por quê? Ai, mas será que eu tô tão mal assim? Ah! Ei! Gente, isso... São Jay Garcia e Saturni? Não, não é possível. Ele mesmo? Caralho! Você está conseguindo vencer bicho também? Nós estamos vendo sim. É que, na verdade, nós estamos sofrendo um ataque surpreso! Caralho! O que é isso? Isso é pele de sapo? Pelo que eu tô vendo, esses chifrinhos são só pra enfeitar o emo dele. É um menininho? Os demônios também se disfarçam de humanos. Qual será a sua verdadeira natureza? Vamos matar um deles e ver se... Para! Caralho! Ela te invocou! Eu conheço eles. Shuro! E aí, Shuro! Quanto tempo, né? Eu nunca achei que nós íamos nos encontrar em um lugar assim. Eu tô tão feliz! Você tá mais magro? Ah, tá que susto! Muito obrigado pela ajuda, Shuro! Parece que você tá bem. Eu gostei de te ver. Que isso? Quanta intimidade! Eu vou te apresentar alguém. Esse é o Senchi. Senchi, esse é um antigo membro do nosso grupo. Esse é o Shuro. Calma, o que é um Shuro? Acho que ele tá se referindo ao Senhor Toshiro, né? Senhor Toshiro? Não fiquem aí parados em pé, só olhando. Estávamos comendo quando chegaram. Vocês gostariam de comer? Ih, o seu grupo é bem grandinho, hein? Olha lá. Olha quem tá ali. Junto com o Nossera. Olha, cabrum. Esse não é um... Cabrum. É um prazer. Hã? Você que é um Lyos, não é? Sou. Prazer é meu. Ih, Guto Cronossera tá na maldade. Há quanto tempo não nos vemos, né? Escuta, cabrum. Hã? São eles, não são? Os que roubaram as nossas coisas. E agora? Hã? Não vamos fazer nada. Hã? Então por que a gente veio até aqui? Caralho. Caralho. Eu só queria me encontrar com ele. Hã? Falar das joias roubadas agora não vai adiantar nada. Ele não parecia se sentir culpado quando nos viu. Ou ele nem se lembra disso. Caralho. Ele deu pra trás. Ou nós entendemos errado. Ou as próprias joias eram um tipo de armadilha do andar. Ou talvez tudo isso junto. Então a gente veio pra cá à toa? Calma, não é assim. Me dá só mais um tempinho, tá? Não está curiosa pra saber como eles chegaram até aqui? Carregou. Ou o que estão planejando fazer agora? Bom, eu estou. Aí, Shuro, você e o seu grupo já estão nesse andar tem algum tempo? Estamos. Nós temos andado em círculos e achamos a entrada pensando que era a saída. A gente também se perdeu um tempão. Mas o Chilchak descobriu os padrões das mudanças do calabouço. E nós finalmente conseguimos chegar até esse lugar. Eu entendo. Aliás, Shuro, só uma coisa. Eu já percebi. Que você é um safadinho, hein? Elas geram as suas conexões. Isso é que é sorte. Eu estou falando que esse cara já aprontou. São membros da minha família. São extremamente habilidosos. Eu já estou falando, cara. O momento de ter deixado o grupo de vocês. Meu amigo, virá essa noite. Na hora que esses dois grupos estiverem juntos. Que esse tio Chilchak vai aprontar. Galanteando as pessoas. Meu amigo, cara. Todo... Todo o Ralf é igual, cara. Meu! Quando eu vi que a Falling não voltou à superfície conosco. Eu cheguei à conclusão. Que eu me separar do grupo. Era o melhor método para procurá-la. Eu peço perdão. Tá, tudo bem. Deixa isso pra lá. Mas é que... Só de pensar que vocês voltaram pra salvá-la logo em seguida. Isso não foi um pouco impetuoso? E se outra pessoa se ferisse? Me diz o que vocês fariam. Vai me desculpar por isso. Mas nós quatro aqui derrotamos o Dragão Vermelho sozinhos. Toma. Derrotaram o Dragão Vermelho? Cadê ela? O que houve com a Falling? Virou o Dragão Vermelho de novo. O cara morreu de exaustão. Meu senhor! Por favor, meu senhor. Eu imploro que coma alguma coisa e tente dormir. Desse jeito, o seu corpo não vai aguentar. O cara tava com o hiperfoco de salvar a manhã que ele gosta. Dava pra perceber pela cara de morto de fome que ele tava lá. Respeta, Choro. Você tem que comer direito e descansar. Caralho, a cara de morto de fome, cara. Com a Falling. Porra, precisa se colhemar desse jeito? O que houve com a Falling? Choro! Ah, meu senhor! Por favor, meu senhor. Eu imploro que coma alguma coisa e tente dormir. Desse jeito, o seu corpo não vai aguentar. Tá se esforçando tanto assim? Dava pra perceber pela cara de morto de fome que ele tava lá. Escuta, Choro. Você tem que comer direito e descansar um pouquinho. Eu não tenho tempo pra isso. Lá vem. Olha, Choro, comer não é uma coisa que você faz só quando sobra tempo. Criaturas vivas que se alimentam e dormem, cedo ou tarde acabam conseguindo fazer tudo aquilo que elas querem. Então, vamos comer. E aí eu te conto tudo o que aconteceu, pode ser? Diversa de graça pra mim, tá? Tudo bem, Laios. Pode preparar alguma coisa pra gente? Vai, Zéron. Hora de comer. Vamos preparar a refeição. Tade, vá lá buscar água para nós. Riem, benedidori, deixem tudo pronto para fazer o arroz. Acebi, você vai... Proteger de perto o nosso senhor. Eu não quero deixar que misturem nada a comida dele. Bom, então agora eu vou acender o fogo. Olha só, quanta gentileza. Então eu não vou atrapalhar a não. Comer, comer. É muita gente mesmo. Olha, não é bom ter tanta gente junta em um lugar só. Caralho. Vamos nos dividir em três grupos. Pois bem, então. Orin? Anão? Mulher sapo. Se souberem lançar feitiços, então façam a barreira aqui. É para evitar que monstros atrapalhem a refeição do meu senhor. Com prazer. Né, senhorita? É. Beleza. Aí, Shur, vamos sair do tumulto um pouquinho. Quero te passar algumas informações. Eu te ajudo. Valeu. E tô no Lord espalhado. Deixa eu pensar. Qual deles vai ser pior se eu deixar sozinho conversando com estranhos? Comer monstro é bom demais! Comida, monstro, coma, vá, coma! Eu te mato. O Seishi! Deixa que eu te ajudo, Seishi! Aí, você não tá sofrendo um pouquinho demais, não? Essa fumaça vai... Ah, meu senhor tem que tomar um banho depois de comer. Mas onde? Pronto, Shur, senta aqui. Eu tô bem. Só me diga o que houve. Então, depois que você e Ana Maria decidiram sair do grupo, tenta resumir. Depois de derrotar o Dragão Vermelho, nós tiramos a Fallen de dentro dele e a ressuscitamos. Mas o Mago Louco nos atacou no caminho de volta. E aí, nos separamos dela. Com tantos problemas, resolvemos pedir ajuda. Mas tivemos muitas dificuldades no caminho, tentando voltar pra superfície. Tá, agora que eles estão com esse grupo maior. Só que... Eu tô tão feliz de poder te encontrar aqui. Será que você consegue nos ajudar? Licença, pode me tirar umas dúvidas? O que ele tá fazendo aí? Escuta, dizem que foi o Mago Louco, o homem por trás da criação de todo esse calabouço, não é? A existência dele só é mencionada em rumores. E quem o viu nunca mais conseguiu voltar. Então, como sabe que era ele mesmo? Ele falou... Ah, sabe, é que o jeito dele de falar deu a entender que era. Entendo. E como foi que conseguiram sair vivos dessa situação? Ah, isso aí foi a Marcille. Bom, usou a magia dela pra nos ajudar a fugir. Pode me dar detalhes? Então... É que magia não é muito a minha especialidade. Ah, entendi. Será que eu posso perguntar uma coisa também? Uhum. Por que é que vocês estavam comendo tijolos? Ah, não, não é nada disso. Aqueles não eram tijolos. Na verdade, eram parte de uma parede feita por faxineiros do calabouço. É que o nosso dinheiro, a comida e todo o resto ficou pra trás quando a Fallin nos salvou. Então, pra poder voltar logo pro calabouço, nós estamos comendo monstros daqui esse tempo todo. Isso. De fato, muito interessante. Pode me dizer qual foi a coisa mais gostosa que já comeu até agora? Ah, peraí. Deixa eu pensar. O kelp, a armadura viva. Não, talvez o dragão vermelho. Não, mas agora é ruim. Peraí, então você comeu o dragão que devorou a sua irmã? Uhum. Mas uma armadura viva tem partes comestíveis? Essa é uma belíssima pergunta. É um molusco que fica dentro da concha em forma de armadura. Ó, é essa espada. Vai comer a espada, cara. Ai, os faxineiros estão comendo ela. Eu não posso tirar o olho um minuto. Mas olha só, se quiser saber mais sobre comer monstros, é só me falar. Tá bom. Muito obrigado, Laios. Muito especial. Se ele se empolgar, não vai mais parar de falar. Mas me fala, e depois que vocês ressuscitaram a Fallin, ela estava segura da última vez que a viram? Ah, estava. Tem ideia de onde ela está? É possível se esconder em muitos lugares nesse andar, mas a maioria deles é território dos orques. Ah, não. Não se preocupa com os orques. Hã? São amigos. Que gosto os orques tinham. Não, é claro que nós passamos por algumas coisas juntos e agora a nossa relação é de cooperação. Relação de cooperação com os orques? A pausa. Tecnicamente, é a obrigação de um aventureiro dominar eles. Quanto ao paradeiro da Fallin, na verdade, ela pode estar nos andares mais inferiores do calabouço. Ela pode ter sido levada até lá. Ela foi levada pra lá? Mas por quê? Ah, então. Acho que está tudo bem contar pra ele. Com licença, você pode nos deixar a sós um minutinho? Mas é claro, podem ficar à vontade. Vai deixar a orelha aí pra eu ficar ouvindo. Ela é malandra lá. Vai ficar no cantinho. Fala. Não é que comer ração seja ruim, mas todo dia só acho que precisa de algo quentinho e gostoso na barriga de vez em quando. Eu também acho. As refeições não são preparadas só com o intuito de deixar o estômago cheio. Que bom que nós concordamos nisso, Anão. O meu senhor vive doente desde criancinha. Todos ficavam preocupados porque só comia um tiquinho de nada. Mas não importava o que acontecesse, ele nunca deixava de comer a comida que eu preparava para ele. E geralmente eu era convocada para as cozinhas bem no meio das minhas missões. E ele era um menino tão obediente que todos ficavam preocupados. Ele só foi egoísta uma vez durante um certo incidente. Eu vejo ele como um negócio maternal. Tem alguém que eu quero muito salvar. Você pode me ajudar nisso? Pensar que o coração dele seria roubado por uma mulher do norte durante o treinamento. O que eu poderia dizer para ele desistir? E você quer que ele desista? Eu fui incumbida da missão de cuidar dele diretamente pelo senhor pai dele. Não posso me basear apenas no que eu sinto. Nesse caso, o que você está fazendo agora? Se você tem comida preservada, então não teria por que gastar tempo preparando uma refeição. Hum? Eu sei porque ele só comia a comida que você preparava para ele. Eu conheço muito bem o ingrediente que você usava. Amor? Você cozinhava com amor. Nossa, esse cara sabe das coisas. Mas que conversa é essa? Está orgulhoso do que disse, senhora, não? Só que... Só não estou tão orgulhoso do que eu vou te dizer ainda. Só não estou mais orgulhoso do que eu vou te dizer mais tarde. Fala no ouvidinho dela que funciona. Pronto, acabou! Eu acho que, a essa altura, dependendo de como forem as coisas aqui, eu talvez fale bem dela para a família dele. O estilo artístico mudou bastante. Sinceramente, eu estou achando que ainda vai mudar mais, Riei. Legal. Isso deve servir. Prontinho! Ah, isso é clássico, hein? Um filezinho pescado. Vamos rápido, temos que fazer o meu senhor comer tudo enquanto ainda está quentinho. Ah, espera um pouco. O que estão fazendo aqui? Ouvindo conversa nos outros. Eles queriam um pouco de privacidade. Meu senhor, estou entrando. Senhor! O que está acontecendo? Que futece homem fez? Me diga o que houve aqui? Me desculpe, mas não escutamos nada. Olha que mentiroso. Caralho, contou para todo mundo, esplanou. A mulher gata esplanou. Mas por que vocês fariam isso? Vocês têm noção do que fizeram? Todos que lidam com magia das trevas, não importa como e nem mesmo o motivo, são todos criminosos horríveis. Vocês ficarão presos onde a luz não chega até morrerem. Ninguém vai devolver os seus corpos. E se os elfos orientais ficarem sabendo, saibam o que eles vão fazer com a falha? Se os elfos orientais ficarem sabendo, é isso? Mas você não vai falar nenhuma palavra desse assunto para ninguém. Não é? Não tínhamos outra escolha. Tenta entender, Ashuro. Magia das trevas. A situação ficou perigosa do nada. O que isso vai dar? Ih, está virando dragão. Papatona. Aí, ó. Senhor Delgal. Eu tenho que ir encontrar o Senhor Delgal. E você acabou de assistir um dos cortes do nosso conteúdo, que é feito ao vivo na Twitch. Então, se você quiser acompanhar tudo isso rolando em tempo real, chega lá com a gente. E se você quiser acesso aos conteúdos que vêm para esse canal aqui, cortados, só que de maneira integral, sem corte nenhum, completinho, lindo, maravilhoso, venha para a Twitch e seja nosso sub. E entre no Discord para ter acesso a todo esse conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Leituras de mangá, reacts de anime, reacts de filme, toda uma gama de conteúdos diferenciada. Então, vem com nós. E aí, ó.